É mais uma emoção, batendo forte no meu peito, eu sou moral, não tem jeito, não tem jeito, faz pulsar o coração, o sonho de ser campeão, chegou, chegou, vamos lá que a comunidade chega junto, chega junto o bairro do Limão, coisa linda a nossa escola, e faz brilhar nesta avenida a luz, me ilumina cada ser, é a fonte do saber, na religião, mistério e segredo, é o coração, o renascimento, desperta a ciência, fazendo o homem conhecer, sua própria existência, Olha a máquina, máquina da vida eu sou